Música Daaaah E aí galera Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates E sejam todos muito bem vindos A mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal Novamente no Destiny E galera eu consegui arrumar Consegui traduzir então O jogo para PTBR Coloquei então em brasileiro A dublagem e a legenda Agora vai ficar muito melhor A nossa gameplay Eu não vou precisar ler o que o personagem fala Ou os personagens falam E depois traduzir para vocês Vocês mesmos vão poder ouvir Ou ler o que eles estão falando Então vamos começar Uma missão aqui na terra Eu tinha parado Acho que foi Nessa daqui Qual foi agora? A escuridão interior já foi Essa daqui Está no nível 8 Que é muito difícil Acho que foi nessa daqui A mente bélica Então vamos para lá Vamos esperar E vamos iniciar aqui Nossa cara Que delícia Agora está tudo em português E eu posso falar normal Agora né pessoal Bom Eu queria já começar Pedindo desculpas para vocês Pelos últimos 3 vídeos Tá pessoal Eu gravei eles durante a madrugada Porque o jogo tinha Lançado às 4 da manhã Então eu estava gravando As 4 da manhã Era o dia do lançamento Do jogo Por isso que eu estava falando Bem baixinho Porque meus pais estavam dormindo E eu não queria acordar eles Ó vamos lá Apareceu ali o lugar Para a gente ir Chegue às margens Esquecidas Vamos lá então Ó agora eu posso Meio que levitar um pouco Né pessoal Depois eu mostro para vocês Como é que eu faço isso Toma Bicharada de gramada Ó pessoal Eu aprendi muitas coisas Ó consegui um item ali ó Eu aprendi muitas coisas Enquanto eu estava Jogando com a minha outra conta Toma Então eu aprendi várias coisas Quando eu estava jogando com a minha outra conta Pessoal eu aprendi a dar esse pulo aqui A meio que voar um pouco né Essa habilidade eu liberei no último vídeo Vou mostrar para vocês Onde é que foi que eu Abri ela ó Eu vim aqui Depois vim nesse negócio Aqui eu acho que foi É detalhes aqui no triângulo E aqui está ela ó Salte e pressione X normalmente Enquanto estiver no ar Para acionar a elevação O que é né A levitação E também consegui ó Esse item aqui no final do vídeo No último vídeo né Do terceiro vídeo Ó acabei de pegar esse daqui Ele é melhor do que esse Então eu vou equipar ele aqui E essa armadura aqui Eu consegui numa quest Que eu terminei no último vídeo Eu tentei gravar Só que daí Deu problema de conexão E acabou dando merda né Então eu não gravei Me desculpem E essa bota aqui Foi aquela que eu Decodifiquei né Tem que ter nível 4 Para poder usar ela Estou quase lá Então Ali embaixo a gente pode ver O nível 3 né E uma barrinha de XP Quando ela encher Eu vou upar para o próximo nível E aquela woodzinha Lá em cima do canto Superior esquerdo Pessoal É o detector de movimentos Ó Ele tá ficando vermelho lá Porque tem bicho lá na frente Então vamos chegar aqui Bem de boas E mandar bala Nessa filha das puta aqui Eu vou até me confundir Um pouco pessoal Vou Chamar moedas de glimmer Nessa que agora Tá com outra tradução Então eu tenho que Me acostumar um pouco com isso Os ETs não são mais Chamados de fallings né Agora eles possuem Nome de decaídos Então Eu vou chamar eles De decaídos Ou aliens né Como eu tava chamando antes Bom A gente tem que ir pra lá Ah eu liberei um negócio também Eu vou usar ele aqui agora Pra vocês verem ó É uma moto Se não me engano Foi numa outra missão Que eu liberei ela Tem que Clicar o select E segurar o quadrado ó Olha que louca Essa moto pessoal Eu não sei se ela atira Deixa eu tentar usar aqui Os comandos Não ela não atira Mas ela tem isso daqui ó Ela vai muito rápido Com esse impulso aqui Vamos ver se tem Pro lugar certo É Tô indo Vamos lá Essa moto aqui É muito bolada Olha Até flutua sobre a água Que louco mano Bom Acho que agora Que eu percebi Que no GPS ali Tá mostrando uma setinha Eu acho que é Pro lugar onde tem que ir né Estamos chegando Os decaídos estão usando Algum tipo de amplificador De sinal Vamos ver o que estão transmitindo É E pior que tava certo mesmo Então não vou precisar mais Clicando o select toda hora Pronto Atordoamos Filha das puta Agora a gente dá soco na cara Nossa missão é Analisar Dois amplificadores Vamos lá então Eu tô vendo o bicho daqui Ai eu consegui uma outra arma Bem nova ó E bem loucona Vou ter que equipar ela aqui Agora pra vocês verem ó Uma arma especial Como é que troca de arma mesmo Agora me fugiu O comando Acho que era triângulo né É Olha só Eu consegui um sniper Véi Olha lá O vândalo Tá só de olho Aparece aí vândalo Preteço da minha arma nova Pô Ali Aqui ó Ui Na cabeça Menos um Olha lá Um rebaixado Tá se Rebaixando ali Dançando funk Opa mano Como assim ó Tirei no cara véi Como é que não foi esse tiro Mais um vândalo aqui ó Na cabeça Vamos lá Tem só mais três tiros então Vamos parar de brincar E vamos Matar esses bichos de uma vez Olha eles pulando lá Que nem umas lacraia mano Pega minha granada aí Errei granada mano Vai muito boa esse negócio De levitar aqui hein Até os bichos de nível 4 eu não tô ainda Ih ali um capitão ó Nossa fodei bicho Pera aí capitão Pera aí capitão Toma Mais gramado Mas tem uma coisa melhor pro capitão véi Deixa eu pegar aqui Antes que ele venha bater em mim Tem uma coisa especial Pra ti capitão He he Tirou muita vida Toma mano Vamos analisar aqui esse amplificador agora Acionar a fantasma Nosso amiguinho Ghost né Conhecido na língua portuguesa Como fantasma Vamos lá Agora ele tá analisando O primeiro amplificador Vamos ver agora então O outro amplificador Ele já analisou esse primeiro aqui né Vamos lá Olha só velho Ele flutua muito alto Tinha visto no bicho daqui Bom pessoal Não tô explorando muito o mapa Porque eu não sei se tem né Itens escondidos Bom Foi eu falar que eu encontrei uma coisa aqui ó Consegui uma carta Eu não sei o que são essas cartas Se alguém souber aí Por favor me informe Porque eu quero saber mano Não sei porque que serve ainda Eu acho que tem mais coisas escondidas por aqui Mas eu não vou ficar procurando Porque senão né Vocês vão Ficar bravos comigo Ó já nasceu mais bicho Naquele lugar onde eu tava Esse rebaixado aqui tava danoçando funk ali Tava todo rebaixado Além de eu ter mudado a dublagem né E a legenda do jogo Eu também Arrumei a tela aqui Pra ficar melhor pra me jogar E Mudei a sensitividade aqui do Do controle Pra ficar melhor pra mim né Cadê o capitão mano Tá aí ó Ai não mano Tinha que cagar ainda Vem no soco No soco Vai morrer no soco Não adianta fugir Vai lá Ghost Analisa esse simplificador Com música clássica É a mesma transmissão Ambas estão vinculadas A algo no observatório celeste Vamos dar uma olhada Bom Vamos lá então Nesse observatório aí Diz o Ghost Que ambas as transmissões São iguais E estão vinculadas A esse Transmissor louco aí Vamos lá então Ó Deixa eu só ver Se eu tô certo mesmo Quanto ao minimapa É ó Parece sim É mais capitão aqui mano Pronto Desintegrei tudo Véi O que será que tem aqui dentro Tava tudo reunidinho aqui Não tem nada mano Só um spawn Vamos carregar aqui E pegar mais Munição da minha arma especial Aqui Tinha que ir até o topo lá Eu acho Tá louco Que mão Que caminhada Já renasceram uns bichos Aqui de novo Olha só Bá na cagada Encontrei esse baú aí Tá louco Giro metal O que será que é isso E achei um Tipo de bota Vamos ver se eu já posso usar Essa bota que encontrei E se ela é melhor que a minha Bom Ela é melhor que a minha E eu posso usar Enquanto a gente não usa Essa daqui no nível 4 Vamos ficar com essa então Viu pessoal Tem que explorar mais o mapa Senão eu vou acabar me ferrando Vou pegar um monte de equipamento Vamos ver Vamos deixar esse bicho vivo aqui Vamos perder tempo Vamos para o que a gente tem aqui mesmo O que será que ele gira o metal Lá que eu consegui É um tipo de minério Parece E agora Por que é que eu vou Será que eu vou por aqui Vamos por aqui Não sei como subir ali A gente passa por aqui Já vê se não tem nada Escondido por aqui também Bom Parece não ter nada Acho que pulando aqui Eu consigo subir lá Vamos ver Aí mano Consegui Só que não dá pra andar por ali É Tem que ser pro outro lado mesmo Ai que droga Corre mano Corre guardião Aproveitar a pessoa E vai falar Do clã que eu criei Para os patriarcas Que estão acompanhando Os vídeos de Destiny E querem jogar comigo Quem sabe até aparecer No vídeo Eu vou deixar o link Do clã na descrição Para quem quiser entrar Só mandar o convite lá Que eu aceito na hora Beleza Já temos 4 membros No clã Eu divulguei na fanpage Então bem pouquinha gente Viu né Eu não consigo um alcance Bom na fanpage Quanto eu consigo nos vídeos Então quem quiser clã Só clicar na descrição Que vai ter o link Do clã dos patriarcas São todos muito bem vindos Não importa o level E nem Nada do gênero Bom Achei que era alguma coisa Aqui Não é nada É um esperma de alien Lá no chão Mais esperma de alien Aqui Esses aliens são tudo Faperos Ah Entramos Numa zona De escuridão Zona das trevas Pega minhas trevas Aqui então Pela puta Toma Ah Esses bichos aqui Tem bastante vida Esses que correm Eita Tomeu o vesgo Que que tem aqui Não tem nada Mano Eles esconderam bem na hora Esses viados Ah O bicho se teleporta ainda Mano Ei Bom munição Pode teleportar Capitão cagão Ai Filha da puta Bem na hora Ah Morre de uma vez Viado Bom Foram todos Agora Minha vida Também ficou lá Embaixo Eu acho que Ele em cima Pessoal É minha vida Mesmo O bom é que Ela recupera Eu vi que tem Classes que não Recuperam vida Estão extraindo Estão extraindo algo Estão extraindo algo Nos fundos da sala Estão extraindo alguma coisa Eita Viado Nossa Esse bicho aqui Invisível Tira muita vida E demora E demora pra morrer Tomar cuidado Com esses Daí Filha das puta Olha só Mano Nossa Os bichos Vem pra cima Mesmo Tá louco Mais um capitão Lá Ele tá atirando em mim Já esse capitão Cadê ele? Tem mais aqui com ele Matei esse daqui Primeiro Sou mais rápido De morrer Agora Tu não foge Que bicho deslamado Mano Ah Morre de uma vez Para de ficar fugindo Vamos acionar aqui O Ghost Me conta Ghost O que é isso? O barulho é esse Mano Nossa Quanto bicho Ah São vários Nossa Sinto fuzilado Aqui Não sei nem o que fazer Pra onde é que eu corro Agora Tanto bicho Vamos com calma Eliminar eles aos poucos Esconder aqui Ah Tem uma janela Aqui Essa munição Vão rápido Eita mano É muito bicho Eita cara Puta merda Aí pegou Aí pegou Pronto Só mais alguns Agora Bem pouquinhos Bem pouquinhos Nossa Fuder mano Só que tem que ir lá Com o Ghost Ah Tem que proteger ele Eu acho Esses bichos Esses bichos Não para de vir Bicho Por isso que é bom Chegou aqui Com o amigo Pessoal Nossa Chegar sozinho É muito tenso Demora muito tempo Para matar esses bichos E são vários Olha Ali tem um sentinela Que eu não matei ainda Seguiu um item novo Já Uma arma Pelo visto Tem dois capitões Eu acho Eita Essa missão Está demorada Vamos lá bichanos Morram logo Estou cansando Já de matar vocês Aqui está a última praga Vale Meio que me agarrou Velho Ia me dar Um golpe especial Ali Nossa Mas Até granada Os bichos tocam Eita Eita Tem uns negócios Diferentes Agora Tipo Nos glóbulos Foi um Foi um Recarrega 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 Isso mano Morre Morre Essas pragas Morre Morre Aleluia Aleluia Com um firewall Ativa Antiga Terra Rosso Ouça As lendas São verdadeiras Uma inteligência Bélica Sobreviveu Mesmo Alculanos Rasputin Uma Ia Construída Para defender A terra Ele Enfrentou A treva E sobreviveu E ele Ainda Está Protegendo Algo Aqui No Cosmodrome Temos Que Achar Um Jeito De Chegar Nele Bom Pessoal Então Acho Que A gente Vai Ficar Por Aqui Nesse Víde Vamos Ver Se Conseguimos Uma Recompensa Conseguimos Um Revolver Dá Bastante De Dano E O Que E Um Uma Luva Guarda Do Portal Tipo 4 Com 18 De Defesa Espero Então Que Vocês Têm Gostado Desse Vídeo Se Gostaram Então Por Favor Não Se Esqueçam De Avaliar Ele Deixar O Seu Joinha O Seu Favorito Se Gostaram E Também Comentem Entrem Para Para a Guilda Para o Clã Dos Patriarcas Todos Serão Bem Vindos E Nós Vamos Poder Jogar Talvez Até Juntos Beleza Então É Isso De Patrocada Valeu Falou Até O Próximo Vídeo E Fui Vídeo